E a notícia de hoje é que a influenciadora e também a advogada, a doutora Deolane Bezerra, assim como vem sendo divulgado em várias redes sociais, várias emissoras de TV e também nos sites de notícias, que supostamente a doutora Deolane Bezerra tenha sido presa. Porém, eu tenho as minhas dúvidas. Será que ela realmente está presa ou será que ela só está prestando depoimento, conforme a gente vai observando aqui, a maioria dos sites estão falando, ex-fazenda Deolane Bezerra é presa em operação contra a prática de jogos. Então o que a gente hoje está questionando aqui é se realmente ela foi presa ou se ela somente estaria prestando depoimento. A gente sabe que a doutora Deolane Bezerra é uma pessoa que tem ali, são mais de 20 milhões de seguidores aí nas redes sociais. Mas por ela ser uma influenciadora, ela acaba divulgando também algumas plataformas de jogos, né? Não sei exatamente quantas, mas pelo menos uma delas tem sido aí alvo de operações da polícia. E, obviamente, não só ela, mas também outros, se eu não me engano, mais 18 pessoas, ou contando com ela, 18 pessoas, estão sendo investigadas por uma suposta lavagem de dinheiro. Não exatamente ligado à pessoa da doutora Deolane, mas sim da plataforma de jogos, né? Quem conta um pouco mais dessa história pra gente são as irmãs da doutora Deolane Bezerra, e você fica com imagens agora. Oi, meu povo, bom dia. Nós temos uma vida pública e temos um compromisso com vocês, nossos seguidores. E antes que na mídia se espalhem mentiras e inverdades, que mais uma vez a minha família está sofrendo, eu mesma venho aqui explicar o acontecido. Hoje, pela manhã, a Polícia Civil do Estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a minha irmã Deolane Bezerra e a minha mãe Solange Alves. A Polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do Estado do Pernambuco, também foram à casa da minha irmã aqui em São Paulo e apreenderam alguns objetos de valor, dentre eles relógios e dinheiro. Eu venho aqui falar pra vocês que até o momento o que nós sabemos sobre isso e os advogados é que é um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso, mas sabemos que essa é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão e até onde eu sei, uma empresa idônea. mais uma vez a minha família está sendo perseguida, mais uma vez, mais uma vez eu venho aqui com a minha cara bater e falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar, custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha pra dizer está dito aqui e se eu tiver mais alguma atualização, eu venho falar, porque nós não temos vergonha e nós não devemos nada. Emissoras de TV, sites de fofoca, vou deixar um aviso, quem tiver falando mentira na televisão e na internet, dando notícia falsa, falando inverdades sobre a minha mãe e a minha irmã, eu vou processar cada um de vocês. E nós vamos acompanhar os desdobramentos dessa história. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma notícia e já já eu volto com mais informações pra você. Se inscreva no canal e ative as notificações pra você.